Então, meus amores, estou começando esse vídeo para estar papiando com vocês, desabafando também. Espero que vocês gostem. Bora lá para o vídeo. Bom, meus amores, parei aqui para papiar um pouquinho com vocês, tá bom? Então, bora lá. Gente, é o seguinte, o mundo hoje está tão estranho, sabe? Tem muita gente com falta de empatia com o próximo e isso está um pouquinho estranho, sabe? Ou acho que a gente tem que ter, nós temos que ter empatia pelo próximo, amor pelo próximo. Acho que a gente tem que se colocar no lugar do próximo. Porque, gente, o mundo não é feito só de competição. O sol, quando fica lá no céu, ele brilha para todos nós e não brilha só para uma pessoa. Então, assim, se o teu próximo conseguir uma vitória, comemore com ele. Como eu estava dizendo, se o teu próximo receber uma bênção, se alegre com ele. Porque é certamente, lá na frente, Deus irá te abençoar, sabe? E o mundo hoje em dia está tão estranho que o teu irmão recebe uma bênção. Um exemplo, né? E o outro não é capaz de se alegrar com a bênção que o irmão recebeu. Que a pessoa recebeu, sabe? E, gente, o mundo não é uma competição. Quer dizer, o mundo lá fora é uma competição. Mas nós fazemos a diferença, sabe? Se o mundo lá fora é competição, nós aqui procuramos ajudar um ao outro. Sabe? Não ficar de picuinha, ficar de desavença, sabe? É, assim, é muito triste, sabe? Quando você vê uma pessoa que não ajuda o próximo. Gente, todos nós precisamos de ajuda. A gente precisa de ajuda para nascer. A gente precisa de ajuda para viver. E a gente precisa de ajuda para morrer. Não de ajuda para morrer. Coloquei errado. Mas, sim, para ser enterrado. Sabe? Porque pessoas vão carregar o teu caixão. Então, assim, vamos ser mais humildes, né? Vamos ter mais amor ao próximo, empatia. Gente, eu estou num momento, numa fase da minha vida, que eu não quero guerra com ninguém. Sabe? Eu estou num momento da minha vida que eu prefiro ter paz do que ter razão. Mesmo se eu tiver razão, eu quero ter paz. Sabe? E o que eu levo sempre para a minha vida é que, se eu plantar pimenta, eu não vou colher morango. Não vou. Se eu plantar chuchu, eu não vou colher batata. Sabe? Então, a gente tem que plantar o bem. Se você plantar o mal, você não vai colher o bem. Entendeu? Então, eu estou numa fase que eu quero paz. Eu não quero razão. Sabe? E é isso. É só um pequeno desabafo que eu senti de vir aqui trazer. Vamos ter, gente, mais empatia pelo próximo. Sabe? Vamos deixar a picuinha. Vamos deixar... Eu sou mais do que o outro. De lado. E vamos ter mais amor ao próximo. Ou tentar. Quem não tem, pede a Deus. Porque Deus dá. Tá bom, meus amores? Para finalizar, se não se deixar, eu falo a noite toda, né? Vamos ter... Eu vou bater nessa tecla. Vamos ter empatia pelo próximo. Porque ninguém na face da Terra é melhor do que ninguém. Somos todos seres humanos. Somos todos falhos. Viemos do pó e do pó retornaremos. Sabe? Então, não vamos querer ser melhor do que o outro. Entendeu? Então, é isso. Eu vou mostrar aqui uma novidade para vocês, mudando de assunto. Que vocês vão gostar. Calma aí. Gente, tá vendo ali? Tá vazia. O cantinho ali da minha sala. Onde ficava o outro sofazinho pequeno. Porque teremos novidade aqui na sala. Gente, eu comprei a minha tão sonhada mesa. Só estou esperando chegar. Aquele sofazinho que estava ali, eu coloquei no quarto da minha madrinha. Que é um quarto grande. Sabe? E ali vai ser o cantinho da minha mesa de jantar. Gente, nossa. Foram tantos anos sonhando com essa mesa. E Deus providenciou. Eu não trabalho fora. Porém, eu tenho meus aluguéis. E eu trabalho dentro da minha própria casa. Sabe? Tomando conta de duas crianças. Então, gente. Eu mereço, né? Se a gente trabalha. Independentemente se você trabalha fora ou dentro de casa. Se você ganha a sua renda ou seu dinheiro honestamente, você merece comprar aquilo que tu tanto sonha. Né? É só a gente ir com calma. Botar a mão onde a gente alcança. Que dá tudo certo no final. Gente, estou muito feliz. Gente, vou ficar por aqui. Amanhã eu volto com vocês. Montando a torta. Recheando os pastéis e fritando. E eu vou buscar a rabanada que eu encomendei. Tá bom? Beijinho. Até amanhã. Então, foi isso, meus amores. Somos todos imperfeitos. Ninguém é melhor que ninguém. Sabe? Devemos ter a consciência disso. Então, foi isso. Foi só um pequeno desabafo. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Fiquem todos com Deus. Um super beijo. E tchau, tchau.